Uh, 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 uh Senta aqui nesse ferro É a gente que vem Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos Me encontrará? E agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Perdi pra você não matar Nem para roubar Foram o meu amor Perdi pra você acasalhar A quem te abriu Você não acasalhou Perdi pra não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você instituiu Você é amor Meu pai que derra inteligência Para sabadeiras Você nos salvou E a inveja Curados e enfermos Armas nobre aves Você aumentou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua eternidade A sua eternidade Eu não canto Que a nossa vez Você extremou O avião Que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não vai matar Seus irmãos Nem para julgar bombas Nas minhas mãos Pois você Que passou a esta guerra Desenvolvindo a terra Nos céus Ancestrais Você é chamado De homem Mas é o pior Dos animais E agora Deus está Acabado Pra sempre O Deus De você É culpado De você Você É o monstro O pai De tua fã É um grande areia Frente a você E agora Eu falo alto Você Me contou Eu sou O meu sacramento Que a resta Está estendido A mim Você É a porta O que é Seu Eu sou Jesus Cristo Filho De Deus Amém